E aí E aí E aí E aí E aí Tem um carro chamado Wagner E aí E aí Eu vou de Wagner mano Eu vou de Wagner Oh dentro Embaixo da água Eu tô de Espera que eu tô de Wagner Respound Corrida dentro da água com um espiral Um assim Tá vai, dá pra aí Já dentro da água já Queijo da quente Queijo da quente fica 70 vezes maior Tá cheirando de Wagner Eu tô de Wagner Eu tô de Wagner Eu tô de Wagner Vamos ganhar, vamos lá Wagner Então eu não vou me respawnar não Será que tem que respawnar cara Tem gente que tá sem o Wagner Não, não precisa respawnar não Por que que foi lá atrás Você é da mãe Mano, Marfil tá ferrado comigo Não, foi o Marfil ali Ele me rodou Marfil está ferrado comigo É colisão de início rapaz Que isso mano Marfil tá ferrado comigo Que absurdo Marfil tá ferrado comigo Não, bem, sim Ah não É, 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 é É, 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 é É, é É, 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 é É a mãe É, é, é Não, é É, é, é É, é, é Ó, é a minha É, é Esse Wagner aqui não é um bom, o carro não é muito aderente não. Esse Wagner não é aderente não, velho. Não é não? Não. Ai ai! O Wagner tá vacinando, né? Tá deslizando. Esse Wagner precisa de um... Ô Wagner, qual é? Precisa de um pneu Bridgestone. Ô galera, só avisando, tem que passar de baixo da ponte. O que o diabo? Não confio no seu carro do vehicle não. O meu carro não passa! Passou, passou, passou! O carro não passa, velho, como assim? What the fuck? Ainda bem que o Wagner é magrinho. Ô, louco! Eu acho que achei a parte que ele tem que respawnar. Ai, caraca! Como assim, velho? Eu acho que eu achei, galera. Só avisando. Gente, eu tô meio chocada com essa Wagner. Mano, eu tô preso na água. Que isso, velho? Como assim que é pra fazer aqui? Respawna, respawna, respawna. Eu respawnei, mas eu laço do lado. Tá bom. Como assim, velho? Mano... Eu sou pai pra vocês, velho. Caraca, entendi! Como assim, mano? O que é pra fazer? Eu não sei nem respawnar. Como é que faz? Estamos de barra d'água. Aí, consegui. Como é que respawna aqui pra ir pra baixo da água, velho? Ah, mas o respawna do lado... Ah, foi. Mano, eu tô embaixo do chão. Tá certo isso? É. Eita. Como assim? Como assim? Como assim? Você tem que ir pra baixo de uma barraca. Como assim? Eu caí no mapa. Eu tô de Wagner debaixo da underwater. O que é isso, velho? Pera aí, velho. Fazendo a lumezera brava. Ai, meu Deus. Ai, consegui. Ai, consegui. O que é pra fazer? Que isso? Cai. Só cai. Só cai. Fala aí, Bec. Mano, o que é isso? O viador da terceira volta. Só pra avisar. O que? Tô zoando, cara. Calma. Mas é três voltas? É, três voltas. Mano. Ah! Não! Que isso? Que isso? Ah, não. Ai, não. Que isso? Mano, cara. O que, velho? Nossa, me atrasou pra caraca. Eu peguei o... Mano, o que é isso? Eu peguei o Pix. Ô, ô, ô. Não relei em mim, não. Caraca. Que merda, mano. Eu tava muito longe, cara. Que merda. Nossa, eu também tô encerrado, velho. É, por que que aconteceu? Ô, como é que você não voou? Na moral. É que eu passei por baixo, velho. Nossa, os caras estão aqui até agora, velho. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Aquele que voltou aqui no início desse bagulho, velho. Eu não tô entendendo. O que é isso, velho? O que é que tá acontecendo? Eu tô perdida. Oi, Renan. Oi, Renan. Oi, Renan. Vai, 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 vai. Wagner tá chegando. Olha o Wagner. Olha o Wagner atrás de você. 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 Vai, 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 vai. Mano, quem me rodou ali não vai pro céu, mano. Na moral, tava muito na frente, velho. Foi o Deck. Só que foi o Rafa. Não fui eu não, velho. Tá louco? Foi um carro vermelho. Foi eu. Ainda bem que eu tô de carro rosa. Ainda bem que eu tô de carro rosa. Eu e o meu bugou. Eu voltei pro início do mapa. Aham. Sei. Ai, ai, ai. Como é que eu sei do chão? Eu nasci ali. Eu nasci ali. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô te vendo. Máfio, eu tô te vendo. Máfio, eu tô te vendo. Eu passei por cima. Como é que vai, carrinho? Sai, carrinho. Ai, carrinho. Por que você fez isso comigo? Agora os povos estão alcançando a gente, velho. Nossa, eu falei pra alguém apertar espaço e eu fazer a F, mano. Mano. Ah, você falou de espaço, eu fiquei tipo... Vai, carrinho. Será que... Vamo, carrinho. Ainda dá tempo. Ai, cara. Eu rodei no mundo. Nossa, olha. Eu errei. Eu errei. Ah, não. Errei, velho. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Errei. Não acredito. Não acredito que errei. Ah, não. Erraram também? Oh, meu Deus. Por meu Deus. Ah, não. Não acredito, velho. Beleza. O Dex não deve ter errado não, porque tá calado. É, velho. Eu tô concentrado e ficar calado. Meu Deus, mano. É o Dex quem tá em primeiro? É o veículo indo? Eu tô isolado. 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 Vai, 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 vai. MC, velho. Eu tô em quinto, mano. Pelo amor de Jesus Cristo. Jeová. Não, não, não. Não, não, não. Mano, essas coisas são muito bizarras, mano. Mano, que corrida é essa, velho? Eu tô em quarto já. Vamos, 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 carinho. Vamos, carinho. Vamos, carinho. Vamos, Wagner. Dex, o Wagner tá chegando em você, hein? É, ele desvira. Vai, vai, vai. 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 Dex. Confia em você, Wagner. Ai, atropelei um cidadão de bem aqui na rua. Nossa, tem alguém fazendo looping agora. Que absurdo. Vai, 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 vai. Oi, Dex. Oi, Dex. Oi, Dex. Oi, Dex. Tem quantas voltas? Três. Três. Meu Deus, ainda tem que fazer mais uma volta. Jesus. Eu só queria um abraço, mas você me deixou no vácuo. Foi mal, e Dex? Eu não. Tô correndo. Ai, galera. Eu quero mandar uma notícia pra vocês. Meu Deus, meu Deus. Já acabou, velho. É. É. Ah, tá bem. Já acabou. Ah, não, não, não. Não, não, não. Não, rapa. Já acabou. Não, Dex. Não, Dex. Quer dizer, Dex não bake. Acabou. Acabou. Como assim? O Dex vai me passar aqui. Mentira. Eu achei fácil, cara. Mano, eu tava ali dentro e eu resetei e eu voltei. Que ridículo. Ah, não. Que ridículo, mano. Que ridículo, mano. Caraca, isso demora, hein. Eu rodei e errei tudo. Dex, você vai cair, Dex. Dex, você vai cair, Dex. Dex, você vai cair, Dex. Quem é o segundo colocado, aí? Eu sou o Dex. Ah, mano, vai se lascar, velho. Quem é o segundo colocado? Quem é o segundo colocado? Ai, macumbeiro dos infernos. Ai, é o Renan. Eu, não. É o Dex. Eu tô no look até agora, né? Moralzera. Mano, o Dex, você voltou na posição lá pra trás? Ah, mano. Ah, foi o segundo. Ah, mano. Mano. Eu passei todo mundo. Aí, senhoras. Ah, que é isso? O que tá acontecendo? Que jogo ridículo. Mano. Easy. Easy. Mano, o que foi isso? Os últimos serão os terceiros. Olá, eu vou botar um pouco. Ah, não, mano. Que jogo escroto. Ah, não. Meu Deus, mano. Não tô mais NC. O que? A Kiara errou. Bota o Mais NC, velho. O cara vai tomar NC ali, galera. Que avessoso. Vai, Keide. Você consegue, Keide. Põe no meio de salário. Não serve a curva nenhuma, Keide. Sua mina não vai ter um teclado. E acelera. Não, não, não. Não, não. Não funcionou muito bem, né? Não consegue, Moisés. Meu Deus. Que? Não, para. É isso. Derruba a Kiara. Derruba aqui a arma, mas nem você vai conseguir já, e eu não sei também. Eu sei, cara, mas eu não... Ah, vai, toma, mano. É um bacana, eu acho que não é, cara. Não, vai trollar a corrida. Oh, mano. Vai trollar o joguinho. Mano, eu não consigo mais passar esse trem, velho. A cara caiu antes. Easy. É, eu achei fácil, assim. Não, é bizarro. Eu também achei fácil, velho. Depois que eu aprendi, tomando a sua. É, ué. Depois que o negócio bugou ali, eu também achei fácil. Ae, ele é o 28, rapaz. Ah, meu carro tá voando, velho. Deixa o barroquinho, gente. Ah, não. Caramba, tem fruta lá em cima, velho. Mano, o carro tá voando. Palmas, palmas. O cara vai capturar a banana. Não gostei, ele não foi de Wagner. Deixa o like. Não, é sério, pessoal. Por favor, deixa o like.